Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Deus? E o trânsito tá começando aqui ó, o pessoal caminhando, esse trânsito aí é sentido a vitória. Aqui no Espírito Santo, o pessoal fazendo a caminhada, ônibus aí, os carros, motos, mais um pouco de gente aí caminhando. E vamos embora aqui pra frente aqui. Galera, há um tempo atrás, eu tinha filmado uma draga, começando a retirar uma lama. E todo mundo, inclusive eu, ninguém sabia o que estavam fazendo. Tá ali na frente, ela ali ó. E segundo, o comentário do pessoal, que o prefeito aqui de Cariacica, o Espírito Santo mesmo, ele tem um projeto de fazer uma praia nessa área aqui ó. Mas, talvez o projeto não saia do papel. Só que eu tava observando, que retiraram uma boa quantidade de lama aqui, aí quando chegaram na areia, eles colocaram aqui de lado. E essa balsa, ela tá entrando aí pra dentro aí ó, ela vai entrar aqui pra dentro aqui, balsa não, draga. E retirando mais lama. Tá vendo aí ó. Olha o buraco que a bicha tá fazendo aí. E também é um projeto deles fazerem uma ponte, que liga daqui de Cariacica a Vitória, na região ali de Santo Antônio. Que liga na rodovia, que liga na rodovia Serafim Derenze. Se fizesse a ponte, ia desafogar bastante. Aqui. Porque, às vezes pra você, só pra atravessar a ponte, você perde aí 40 minutos, às vezes. E se tivesse uma outra ponte aqui, se fizer, no caso, né, que é projeto também, talvez não saia do papel, ajudaria muito. Só que eu tava observando, que essa drag, ela tirou só aqui, em linha reta. Pode ver que a areia também, ela ficou reta. Então, eu acredito que devido às chuvas, aí nos bairros a água demora muito a ter vazão. Aí começa a entrar água nas casas dos outros, essas coisas. Isso traz transtorno e perca por menos favorecido, né. Então, eu acho que o intuito deles é isso aí. É botar uma vazão melhor pra que não venha a acontecer esse tipo de transtorno. E em questão da praia, não sei. É muita lama, é muita burocracia pra poder fazer uma praia artificial aqui. que aqui é a saída do rio Tanguá, só que eles jogam esgoto nesse rio. Aí teria que fazer um tratamento de esgoto aqui, pra esse esgoto não chegar até no mar. E tem outro saída de esgoto no rio Marinho, que sai na Polícia Federal ali em Vila Velha. que é a divisa com o Cariacica. Então, todo esse esgoto vai ficar aqui. Então, o gasto seria muito grande. Embora que a ponte também não seria barato. Mas, isso é só uma opinião minha. Eu não sei o que vai ser feito. não quero entrar nesse detalhe, porque já parte pro lado de política. É política, religião e futebol. São três coisas que não se discute. Então, cada um tem a sua opinião e essa é a minha. Eu prefiro ficar neutro. e eu sei que está aí. Estão esperando no mínimo a maré subir um pouco para a caçamba encostar aqui do lado da draga para ele poder tirar essa lama daí e colocar dentro de uma caçamba grande que eles encostam do lado aí. Ele vai até lá na frente no canto lá. Então, eu acho que é isso. Vocês vão abrir isso aqui para poder ter uma vazão melhor. Se tem um outro projeto, alguma outra coisa, eu não sei. Se alguém aí souber que conhece sobre essa obra aí, deixa aí no comentário embaixo aí. Vai esclarecer a dúvida de muita gente, inclusive a minha. mas está aí os homens estão trabalhando é sábado é feriado o pau está atorando e a bicha está aí com os pés acorrentados agora vão lá para frente e depois de onde que eles tiram eles tiram a lama daqui aí tem um barco grande que puxa ela a caçamba carregada e leva lá para frente. Lá vai ter uma outra máquina que vai retirar essa lama e acredito eu que eles colocam nos caminhões. Aí dali eu não sei para onde que eles despejam essa lama. Está vendo só a quantidade de lama que vai ter que ser retirada para poder fazer uma praia? está aí o cara pescando de boa está ele aí quietinho só dê uma olhadinha deixar ele quieto aí e esse barco aqui ele leva essa caçamba aí eles retiram a lama depois ele traz de volta e tem uma outra máquina ali que deve retirar a sujeira que fica dentro dela está um camarada de camisa azul ali tem um outro camarada ali embaixo sentado o macacão viu o drone e já levantou acho que ele pensou que é o patrão dele um fiscal de obra alguma coisa sei que o cara levantou ligeiro olhou e deixou rachar fora está outra draga ali do lado direito aqui eles começaram a botar um rejeito aqui acho que a pessoa que é proprietária desse terreno aí deve ter embaçado para o lado deles e eles tomaram outra providência se bem também que não caberia toda a lama bora voltar aqui seguir lá para frente olha só a extensão disso aqui olha o tanto de lama que eles teriam que tirar para poder fazer uma praia artificial é gente é é é um serviço muito grande tá mas uma maquinazinha dessa aí só não ia dar conta do serviço não só passar aqui por cima dela aqui do lado dela aqui vamos bora só virando com o drone aqui acompanhando e vamos bora aqui para frente olha só o tanto de lama e já tem um camarada ali pegando o siri dele e ainda a viagem perdida não tá vamos bora agora lá para frente tem um ali jogando tarrafa tá limpando a tarrafa ali para jogar de novo é o cara olhou para cima já viu o drone olha já fez um dedo feio também o cara não gostou muito não fez logo um dedão ali esperar ele abrir a lona de circo ali agora aí ó e aí de novo o cara fez dedo hein vou rachar foda deixar esse cara quieto aí galera vou terminar no vídeo por aqui um grande abraço a todos e valeu tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho